Vamos lá para o Sociedade Harmonia de Tênis com o Mendelbit López. Um jogador no masculino e uma jogadora no feminino vão conquistar a sua vaga para jogar em Paris. Um jogador no masculino e uma jogadora no masculino e uma jogadora no masculino. Um jogador no masculino e uma jogadora no masculino e uma jogadora no masculino. Transcrição e Legendas Pedro Negri